Música Bem-vindos a mais o Chapéu do Prestes O programa de hoje é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado Eu vou falar sobre uma revista que não foi lançada ainda Que é Welcome to Springville A editora Graffiti está trazendo essa revista Que é uma compilação das primeiras histórias desse título Que foi lançado lá nos anos 70 na Itália Aqui no Brasil a editora VEC já lançou também Mas no formato, a cada capítulo foi lançado de forma separada em História da Oeste E é a primeira vez que a gente vê numa revista só Ou pelo menos em duas revistas Uma para esse semestre e outra para o segundo semestre Essa divisão ocorre porque o Giancarlo Berardi, que é o criador das histórias Ele teve capítulos desenhados pelo Renzo Calegari E depois capítulos, foram sete capítulos pelo Renzo Calegari E depois quatro capítulos desenhados pelo Ivo Milazzo E como as histórias têm um formato um pouco diferente Em cores ou em branco e preto Vai ser lançado em dois encadernados separados Então, nesse primeiro, são as sete primeiras histórias do Renzo Calegari Inclusive o lançamento vai ser dia 6 de junho Agora, daqui a dois dias, para quem está assistindo o episódio no momento que eu estou lançando Junto numa live com o pessoal da Confredia Bonelli Então, vale a pena assistir, pelo menos para conhecer um pouco mais o editor O tradutor, os bastidores de como foi a negociação para pegar esse título E o tradutor, que também tem algumas curiosidades de como foi traduzir Welcome to Springville 30, 40 anos depois de ter sido lançado aqui no Brasil Bem, mas o que consiste Welcome to Springville? Como eu disse, foram sete e quatro histórias Que foram desenhadas tanto pelo Renzo Calegari As sete primeiras histórias, quanto quatro histórias pelo Ivo Milazzo E nelas a gente encontra o cotidiano da cidade de Springville Ou da pequena vila de Springville no século XIX Basicamente, esse pequeno povoado Ele vive numa situação completamente de fronteira Isolado da sociedade colonial europeia Ligado, na verdade, apenas pelo trilho do trem que acabou de chegar na cidade O resto é um completo ermo do desconhecido E nesse desconhecido, a gente vai acompanhar Histórias de xerifes, de médicos, de jogadores, de pistoleiros Seus conflitos, as brigas, as pequenas vitórias Que cada um desses personagens acaba tendo nessa cidadezinha Cada capítulo tem 12 páginas E eu estou bastante curioso Na verdade, eu fiz só uma folhada rápida Eu não tenho as edições que foram lançadas pela VEC aqui no Brasil Então, eu fui buscando imagens e páginas que foram lançadas Que tem pela internet E fui conhecendo um pouco assim O Giancarlo Berardi, eu já conheço ele Na verdade, acho que o Brasil que acompanha a Bonelli Conhece ele por dois personagens específicos Ken Parker, que é o supra-suma do Western Pelo menos pra mim, adoro o Ken Parker Mitos está trazendo ele agora nesse... Agora está em pré-venda Vai começar a trazer as histórias novamente Já foi publicado aqui por outras editoras Tem vídeo no canal E o outro personagem que é icônico no universo da Sérgio No universo de publicação da Sérgio Bonelli É a Julia Kendall E ela também, a Mitos, vem trazendo já faz um tempo São dois personagens muito importantes Para a história do fumeto italiano Do fumete nas revistas em quadrinhos italianas E que meio que apresentam o Giancarlo Berardi Para quem não conhece Essas histórias do Welcome Springville Ele lançou entre 77 e 79 Ou seja, ele já tinha o trabalho com o Ken Parker Já vinha trazendo algumas... Já vinha sendo lançada algumas histórias do Ken Parker Então ela funciona em paralelo E foram lançadas na revista Scorpion Que era uma revista, tipo, forçando a barra Mas nem tanto, mas pensando na estrutura A 2000 AD da inglesa, por exemplo Ou Metal Rurlan Embora com temáticas completamente diferentes O Renzo Calegari já é um autor muito mais velho O Berardi, ele começa a fazer quadrinhos nos anos 70 O Renzo Calegari, 20 anos antes Já tinha começado sua empreitada nos quadrinhos Então ele é parceiro do Gianluigi Bonelli Trabalhou com Tex Fez vários pequenos personagens Ou personagens importantes naquela época Que a gente não conhece Ou não chegaram até os leitores atuais Aqui no Brasil, pelo menos Como Elkid, o Trebili, o Big Dave E participou na História da Oeste Fazendo as primeiras histórias de História da Oeste Um título que é super reconhecido entre os leitores Da Bonelli, aqui no Brasil Mas que é grande demais E fica bastante difícil de alguma editora embarcar Para trazer essas histórias de volta Eu quero muito ler Porque conta a trajetória de uma família Ao longo de todo o século XIX São três gerações Então é um puta novelão Que mostra, no fundo A história dos Estados Unidos A história dessa colonização do Oeste Norte-americano Então eu queria muito ver E o Renzo Calegari é um dos principais artistas Dessa primeira fase da revista Depois ele acaba saindo dos quadrinhos Ele é bastante ativo nos movimentos políticos Entre 69 e 77 E aí em 77 ele retorna Justamente com Welcome to Springville A partir de 77 ele vai trabalhar com vários personagens Vários títulos Sendo que o último trabalho dele Foi lançado em 2017 Já de forma póstuma Que se chama Glieroi del Messico Com roteiros do falso italiano Que foi publicado na edição número 71 De Leistori Então tem muita coisa da Leistori também Para essas várias editoras que estão trabalhando com a Bonelli Trazerem para o Brasil Essa história, a última história do Renzo Calegari Acho que seria interessante trazer também Ele já com 84 anos de idade Mas enfim Eu fiz toda essa volta Para tentar apresentar justamente Quem são esses dois autores Autores reconhecidos E muito bons Os melhores naquilo que eles fazem Tirando as palavras do Wolverine Com uma história bastante interessante Nesses últimos meses que foi anunciado Que o Welcome to Springville Ia vir para o Brasil Várias pessoas começaram a comentar De como essa revista foi marcante Para a época que eles tinham lido E que, bem Conhecendo o Giancarlo Berardi Conhecendo o Renzo Calegari Me chama bastante atenção Para a leitura E apenas como curiosidade Springville Ela aparece aqui na revista do Zagor Número 71 A Zagor Especial 71 Foi o último número Que saiu de Zagor Especial E o Chico está em Springville Ele é amigo, inclusive De um grande xerife da cidade Que tem o sobrenome de Kendall É uma referência, obviamente Do Moreno Buratini Que fez essa história Que saiu em Max Zagor 24 Em maio de 2015 Foi uma homenagem bem interessante Foi bem engraçado Ler essa Zagor Especial Nessas últimas semanas E sabendo da chegada De Welcome to Springville E vendo ela sendo referenciada Nessa edição Me chamou bastante atenção Mas enfim Welcome to Springville Vai ser lançado agora O Catarse vai ser lançado agora Dia 6 No domingo à noite Dia 6 de junho Vai ter uma live Com o pessoal da confraria Bonelli Trazendo tanto o Wagner Que é o editor Quanto o Paulo Guanais Que é o tradutor da revista O que eu acho interessante Assistir pelo menos Para conhecer um pouco mais Desses bastidores Para trazer o Welcome to Springville E eu estou esperando Já ansioso Pela revista Espero que tenham gostado do vídeo Esse é um vídeo Um pouco mais difícil de fazer Porque eu não li a revista Eu estou falando mais Pelos autores que eu conheço E por pequenas passagens Pequenas páginas Que eu consegui pegar na internet E pelo menos Apreciar a arte Ver um pouco Da narrativa Da proposta do roteiro Do Giancarlo Cada um dos capítulos Como eu disse Eles funcionam de forma independente São sete Nessa primeira Nessa primeira revista Com doze páginas Cada uma delas Então dá para desenvolver bem Essas histórias De um cotidiano Que a gente não conhece mais Um cotidiano Que trabalha com violência Mas é um cotidiano Do século XIX Estadunidense Me despertou bastante interesse Agora esperar Pelo financiamento Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o shop Do próximo Facebook Me sigam no Instagram Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos E tudo voltado para isso Que são programas bem divertidos E de certa forma Atemporais Então vale a pena Entrar, procurar em Spotify Procurar em Anchorage Para ouvir qualquer um dos episódios Que interessar mais a vocês Tem o link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal Tem também uma nova parceria Que o Chapéu do Presto está fazendo Com a editora Trem Fantasma Então tem um link abaixo Para se associar ao clube Do Trem Fantasma Que eles trazem em revistas E no próximo vídeo Eu vou explicar um pouco melhor Porque eu vou falar sobre A edição que eles estão trazendo Atualmente E além disso Tem o Catarse Acho que o principal Nesse episódio Em específico É o Catarse Do Welcome to Springville Mas para conhecer um pouco mais Sobre o que é Esse título Que vai ser lançado Pela editora Grafite Ouçam Acompanha a live No Confraria Bonelli Que vai ser Às 8 horas No dia 6 de junho Agora de 2021 Se vocês verem Esse vídeo depois Não vai ajudar Tanto assim Mas enfim Uma coisa que eu também Quero que vocês façam É comentem Vocês já leram O Welcome to Springville Comentem nos comentários Eu quero saber mais Sobre essa história Outras impressões Além das que eu li Pela internet Gostaria muito De conhecer mesmo Antes Mas sem spoiler Por favor Sem spoiler Porque eu quero ler As revistas E ser surpreendido A cada virada de página É isso Espero que tenham gostado Até mais E bons quadrinhos